Olá gente, tudo bem? Eu sou Tereza Calga do canal Opinião de hoje. Vem comigo! E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero indicar um filme para vocês de 1997. Eu acho até que eu vou colocar ele na categoria Arte em Foco. Por quê? Porque eu estou falando do incógnito. A história fala de um falsificador de arte extremamente talentoso que falsifica artistas famosos, mas sem ser mestres da pintura, para que ele não seja detectado pelo radar da polícia. E com isso ele vai ganhando dinheiro. Está montando sua exposição, faz seus quadros, só que a exposição dele é cancelada. Como a gente passa muito aqui no Brasil, né? A gente monta uma exposição, tudo bonitinho, chega o local, desiste ou não aceita o projeto. Isso é muito comum. E acontece com ele. Só que logo depois aparece uma galera querendo que ele falsifique, adivinha quem? Um Rambran. E aí, é lógico, né? De início ele diz que não. Mas ele acaba aceitando. E aí, começa a pesquisa dele e tal. E aí é que é um ponto muito interessante. Música Que aparece ele estudando, aparece ele pesquisando. Então, aparece ele na sala do restauro do museu. Então, muito, muito legal. Ele em Amsterdã, depois vai para Paris. E aparece ele fazendo a falsificação. Música Ele comprando os materiais. Isso, para aluno de arte, é muito interessante ver como é que a coisa funciona. Então, é um filme muito legal. Ele é difícil de você achar. No YouTube, ele tem e não tem. Às vezes tem, às vezes sai. Mas você ainda consegue achar. Muitas vezes legendado, dublado. Mas é um filme muito difícil. Mas vale a pena. Principalmente quem trabalha com restauro e trabalha com pintura. Bom, ele é um filme, como eu falei para vocês, em 1997. Foi escrito por Jordan Katz. Dirigido por John Baderham. E no elenco, nós temos o Jason Patrick, como o Harry Donovan, que é o falsificador. Temos a Irene Jacob, que é a Marieke van der Brackett. Que é a especialista em Rembrandt. Ela é uma das quatro especialistas no mundo sobre pinturas, trabalhos de Rembrandt. E tem um trailer, uma coisa meio agitada por conta dessa falsificação, por conta de armações. Mas o filme é legal pra caramba. Mas eu gosto de focar sempre nessa parte que ele está comprando os materiais, alugando um galpão, fazendo coisas para a falsificação. É muito legal. Vale a pena assistir. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por estarem comigo até aqui. Me achem nas redes sociais. Entrem em contato comigo, que eu estou sempre respondendo. Se inscrevam no canal e indiquem também. Não deixem de indicar se você gosta. Tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.